É hoje, rapaziada, que temos final da Champions e Copa do Mundo, se tudo der certo. Acredito que vai dar certo. Quer dizer, só vai dar certo se você deixar o like e se inscrever no canal. E também passar nos Sucos Unidos, meu canal de volta com a Sanji, porque saiu vídeo novo e tá top. Link na descrição, no card, no comentário fixo, na sua geladeira, em tudo quanto é lugar. Só vamos. Bom, estamos com Lusquinhas aqui, vamos lá, level 216, final da Liga de Clubes Europeus contra Bayern de Munique. Inclusive, Bayern de Munique, essa temporada, mano, a gente, nossa, tivemos vários confrontos contra eles. Só não quero perder, tá? Eu quero ser campeão da Liga dos Campeões. B, porque a gente já foi campeão com o Barça. Ok. Ok. Começamos perdendo, mas nada está perdido ainda. Será que eu faço direto essa ligação aqui? Será que a gente consegue marcar o primeiro? 2x1. Segura, não me acaba agora, jogo, não me acaba agora, boa. Vamos lá, vamos ter que trabalhar essa bola aqui, rapaziada. Passa aqui, cuidado, vai vir a marcação. Eita, ficou meio complicado aqui, hein. Falei, corre aí, filhão aí. Bora, meu latera. Tem que chamar o Lucas. Vamos, Luquinhas. Bora. Borussão. Cara, ele perdeu a bola de bobeira, velho. Então vai na velocidade mesmo. Boa. Será que ele pega na velô? Foi na frente. Solta o pé. Ih, pegou. De novo com a curva. Amafou no ângulo. Brabo. Será que vem vira-vira, rapaziada? Ficou meio estranho aqui, hein. Meter essa bola reta aqui. Ai. Volta, volta. Foi grátis. A gente gosta quando é grátis. Tem que ser um pouco mais forte, eu acho. Sozinho. Ok. Ok, ok. Estão nesse cara aqui, ó. Boa. Mano, tá meio difícil aqui o negócio. Não tem o que fazer. Lá vou eu. Torrar dinheiro com o jogo mais mercenário da história. Ok. Será que a gente consegue agora? Uh, que golaço de cabeça 3x2. Pode acabar. Acaba, acaba. Acaba e traz o título pra casa. Ih, vai caber mais, hein. Cabe mais. Vamos passar a bola, trabalhar. Poste de bola importante. A gente tá cozinhando um pouco o jogo. O time vai trocando bem. Passa aqui. Peraí, ficou complicado. Ó. Bora, Lusquinhas. Volta na frente. Agora vai, hein. Pra você. Toca no Lucas. Ele leva. Ele carrega. Ele vai pro chute. Ai. Tame. Acabou. Acabou o Bairro de Munique. Freguêsão essa temporada. Campeão da Liga dos Campeões. Que temporada, amigos. Lusquinhas indicado ao jogador mundial do ano de novo. Ah, tá. De novo, velho. Ficou estranha a frase. Enfim, cara. Será que a gente vai ser melhor do mundo? A gente conquistou a Champions. Deixa muito like, rapaziada. Que eu tô felizasso aqui. E agora? Que isso? Esse serzinho aí, ó. Que vai jogar a Copa do Mundo merece respeito. Então, manos. Por favor. Comentem aí. Algo. Pra esse ser maravilhoso. Vamos lá. Copa do Mundo. Pelo clube e pelo país. Lusquinhas está querendo mais sucesso. Vamos já contra a Irlanda. Ainda estamos na fase de grupo aqui, velho. Depois de conquistar a Champions e ser melhor do mundo. Estamos com a moral elevadíssima, né? Duas vezes melhor do mundo. Agora ficou complicado. É. Bom, agora vai dar pra fazer o passe. Não. Procurou a marcação de novo. Mas agora vai dar pra ajeitar. Se manda. Que isso? Calma. Que isso? Nossa, mano. Passa estranho, hein? Vai que dá, Lusquinhas. É o capitão da seleção. Olha o passe que ele vai dar agora. Que jogada do Brasil. Que isso, filhão? Vai pro gol. Tá maluco? Que estranho. Uh, o goleiro tá viajando. Lucas Herói. A forma dele vai a todo vapor, mano. O goleiro deles viajou, hein? Faltam três leves pra gente acabar essa temporada. E vamos lá. Sentindo a pressão, um grande adversário nas quartas e finais. Estamos nas quartas e é França. Brasil e França sempre dá zica, né? Não pode dar zica agora. A seleção brasileira entrando em campo. Todo mundo concentrado. Já rolou os cumprimentos e vamos pro jogo. Que isso, Farane? O Kim Astami. Pra começar bem aqui o jogo contra a França. Sem zica hoje. Ih, vai rolar mais, hein? Se mandou. Vem, meu goleiro. Vem, meu goleiro. Bomba que nada, mano. Ele errou o chute, mas valeu. Pô, um ret... Nossa, peraí, não. Tem que botar assim, ó. Vai, Lusquinhas. Pra dar assistência agora, mano, hein? Carregou. Tem esse jogador aqui no primeiro... Pau. Tem um cara lá atrás chegando também. Vamos ver. Boa. Não, 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 não. Calma, calma. Tentar passar pra esse cara aqui, ó. Agora. Também não. Então vai aqui no canto do goleiro. Na trave. De novo. Toma. Segura essa, França. 3x0. Será que cabe mais? Cabe mais. Boa. Ai. Lá no Lucas. Vai chegar nele. Ficou ruim aqui. Puts. Puts. Me dei mal. Vou ter que voltar tudo. Será que consigo voltar lá atrás? Puts. Me dei muito mal, manos. Caramba, ficou presa a bola, velho. O cara chegou lá com a... Mandeu muito ruim. Ok. Muito cuidado agora, manos. Não pode dar ruim aqui, hein. Nossa, já começou dando. O cara lá atrás, ó. Tá sozinho. Ele pode tentar o chute. Ele pode passar. Vamos passar pra esse cara. Não, volta, volta, volta. Passa no Lucas, então. Ó. Não. Sim. 4x0. Adeus, França. 3 estrelinhas. Goleadores mundiais. Será que chegam até o fim? Vamos lá. Lembre-se uma coisa muito importante. Na última Copa do Mundo, a gente saiu nas semifinais contra a Argentina. Agora a gente vai enfrentar a Holanda, velho. Olha só. Atenção, mano. E a Holanda sai na frente. Será que vai dar a zica da semifinal? Ou não? Ou não? Ai, pegou na barreira. De novo, Luquinhas. Agora vai. Ai, ia entrar. Agora vai. Uh, golaço. Empatamos. E o Brasil quer mais. O Brasil vai para a virada. Que finta do Lucas. Nossa, ficou meio complicado a gente fazer o passe. Boa. Será que eu faço esse passe aqui? Não. Cara, parece que não está impedido não, hein. Hum, foi fraco o chute. Tem que ser aqui assim, ó. Ah, agora entrou. Agora vai. Tame. Tamo na final da Copa do Mundo. Será que o Hexa vem, mano? Alcançando as estrelas. Lúquinhas é de outro mundo. Eu concordo, eu concordo, jogo. Vamos lá. É agora. Final da Copa do Mundo. Quem será a seleção que chegou? Espanha. Não é a Argentina. Eu gostaria que fosse a Argentina porque eu gostaria de dar o troco neles. Mas tudo bem. Os jogadores estão prontos para se esforçar. Brasil e Espanha. Valendo o Hexa. Vamos para o jogo. Está ali a Taça do Mundo, mano. Fotinho. É isso que a gente quer. Vamos para cima, Brasil. Jogada como o Luskas gosta para botar na frente. O Brasil já pode abrir o placar. Bora. Está impedido da frente, mas o de trás não. Vamos. Passa para esse. Dá de bike. Tame. Sem bike, então. 1x0. 1x0. Lá vem o Brasil. Eita, deu ruim aqui. Vamos lá de novo. Trabalhar essa bola. Isso. Tem espaço para fazer o passe. Não, não procura a marcação. Vai ter que acertar o ângulo agora. Espanha. 2x0 Brasil. Lusquinha já derrubando o treinador. Mentira que eu... Será que vai rolar um gol olímpico? Eu vou tentar de novo. Está me convidando para fazer gol olímpico, velho. Não, 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 não. Viajei, viajei. Não fez a curva. Ai, não. Espera. Vou acertar isso, mano. Vou acertar. Não. Vou pegar a mãe aqui. Nossa, foi muito forte agora. Caraca, está valendo tudo. Eita. Perdi o gol. Tá bom, faz, faz. Sem gol olímpico, seria direto escanteio. Putz, pior que tinha que fazer. Enfim, campeão na Copa do Mundo. Até esqueci. Conquistamos a Copa do Mundo. Cara, se eu fizesse o gol olímpico, ia ser muito especial. Mas está valendo. O que importa é o título. Melhor dos melhores. Luscas no topo do mundo. Respeita, família. E é isso. Parabéns. Minha maior conquista. Nossa, eu estou muito feliz, rapaziada. Copa do Mundo. Liga de Campeões. Campeonato Alemão. Copa da Alemanha. Conquistamos tudo. Finalmente conquistamos tudo em uma temporada. E agora vamos ver. Eu tenho que gastar 100 dinheirinhos aqui para ir para a nova temporada. Porém, isso vai ficar no próximo episódio. Aguardem. Será que vai chegar a proposta de transferência? Será que vamos continuar no Borussão? O que vai acontecer com o Luscas? Campeão de tudo. Duas vezes melhor do mundo. É isso, manos. Deixa like. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.